Música Sejam bem-vindos ao canal Washington Lisboa Se inscreva e deixe seu like Grande ator da televisão morre rodeado por familiares e doença é uma incógnita Bernie Kaze, ex-jogador de futebol que virou ator, morre aos 78 anos de acordo com TMZ, ator do filme A Vingança dos Nerds 007 Nunca mais outra vez morreu em hospital de Los Angeles e rodeado por familiares morreu, na quarta-feira, 20 O ator, poeta e ex-jogador de futebol americano Bernie Kaze Ele tinha 78 anos e, de acordo com TMZ, morreu rodeado por familiares em um hospital de Los Angeles, na Califórnia, onde estava hospitalizado A causa da morte não foi divulgada Kaze ficou famoso por atuar em mais de 80 filmes, incluindo o clássico dos anos 80 A Vingança dos Nerds, de 1984, em que ele viveu o líder da fraternidade Lambda 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 Um Jefferson Ele também interpretou o agente da CIA Felix Leiter em 007, Nunca mais outra vez, dividindo a cena com Sean Connery em 1983 O ex-esportista chegou a dirigir e escrever o roteiro de Ted Dinger, em 1997, um filme em que três homens discutem temas como racismo, escravidão e homofobia Nos anos 60, Kaze também jogou futebol americano profissionalmente, atuando nos Times San Francisco 49ers e Los Angeles Hans Deixe seu comentário e aproveite para curtir nossa página no Facebook Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e volte sempre ao canal Washington Lisboa Grande beijo e um forte abraço Fui